1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Firme pra continuar Babilônia mente mais no fundo Eu sei que na de droide sempre é na de droide Agradeço a de ao que passei E o que ele fez pra mim Abriu minha visão e hoje me fez entender Que todo início também tem seu fim Rastaman vivendo em meio a Babilônia Mas sem se render pro pior Pois todos somos sábios aos olhos E de a Pai que permanece sempre ao meu redor Não deixe o pensamento te atrapalhar Rastaman não foge da batalha Usando contra essa mentira que se espalha África permanece de pé A UL no ensinamento de longe De um tempo tão distante Hoje sou o restante de tudo que sobrou Forças de África Meus orixás me guia E agradeço todo dia quem me ensinou A Yanai resiste eu sei Firme pra continuar Babilônia mente mais no fundo Eu sei que na de droide sempre é na de droide Agradeço a de ao que passei E o que ele fez pra mim Abriu minha visão e hoje me fez entender Que todo início também tem seu fim Rastaman vivendo em meio a Babilônia Mas sem se render pro pior Pois todos somos sábios aos olhos E de a Pai que permanece sempre ao meu redor Não deixe o pensamento te atrapalhar Rastaman não foge da batalha Lutando contra uma mentira que se espalha A África permanece de pé A UL no ensinamento de longe De um tempo tão distante Hoje sou o restante de tudo que sobrou Forças de África Meus orixás me guia E agradeço todo dia quem me ensinou A Yanai resiste eu sei Firme pra continuar Babilônia mente mais no fundo Eu sei que na de droide sempre é na de droide Alô Yes Rasta Pô mano é sete e meia lá no Creme Claro vai tá os moleque tudo lá Yes Fechou então Rasta A Moreira tá aqui Tá o Thiago Tá o Robson Tá o Bingo Isso Demorou Pode levar a família inteira Certo? É nóis irmão É povo que veio de África embaixo de uma caravela Guerreiros que foram tirados do trono e colocados na cela Verdade de pura maldade que nunca passaram na sua novela Nunca te falaram de Marcos, Garvey, Zumbi, Nelson Mandela Minha raiz tá cravada no chão Solo sagrado, mãe terra é o poder Usando aflitos da meditação Guiado pelo divino saber Nada terá meu ponto de visão Mesmo que tudo aconteça Naughty Drake sempre é Naughty Drake A Yanai resiste eu sei Firme pra continuar Babilônia mente mais no fundo Eu sei que Naughty Drake sempre é Naughty Drake A Yanai resiste eu sei Firme pra continuar Babilônia mente mais no fundo Eu sei que Naughty Drake sempre é Naughty Drake Eu sei que Naughty Drake sempre é raiva Aqui tem que na softwick Ao lado ande телефон Mas ela tem que ter que me amar Eu sei que doparei Mas eu sei que Opry Deixa o efeito Legenda Adriana Zanotto